Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. No e-mail que está vindo aqui, primeira vez que isso aparece aqui no canal. E olha que o canal já tem seus 11 anos, hein? Ou seja, a gente vai entender como que nasce um narcisista. A partir da história, vocês vão entender do que eu estou falando. Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu lembrar a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, você encontra as informações dos atendimentos que eu faço, dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Tem também o link do Apoia-se, você que gostaria de apoiar aqui este canal, contribuir para a manutenção do canal aqui no YouTube, tem o link do Apoia-se. Vamos, então, ao e-mail dela, que diz assim. Oi, André, tenho 46 anos. Há poucos dias fiz uma retrospectiva e análise da minha vida. Aos seis anos, fui violentada por um homem que se dizia amigo da minha família. A esposa dele vinha chegando no momento e me viu sangrando e me disse, isso é culpa sua por andar apenas de calcinha. Nossa, gente, que absurdo, não? Vocês estão vendo que a própria mulher do cara encobre o abuso que ele faz a uma criança? Ela me lavou e me ameaçou. Caso eu contasse aos meus pais, ela os mataria. Adoeci, fiquei com infecção urinária, febre, mas nunca revelei à minha mãe o que houve. Tomei para mim esse segredo e, mesmo criança, optei pelo esquecimento para continuar vivendo a infância sem traumas. Optei pelo esquecimento. Isso aqui é um perigo. Não é porque eu jogo para debaixo do tapete que aquela situação não aconteceu. Pelo contrário. Por vezes, essa situação que eu joguei para debaixo do tapete, sabe como que ela funciona? Como um aparelho de som que eu deixei ele ligado lá. Eu finjo que eu não estou ouvindo o som dele. Só que o tempo vai passando, o tempo vai passando, mas aquela música continua ecoando dentro de mim. Embora, tanto tempo, parece que eu nem ouço mais, já me acostumei com aquilo. Mas a música ainda ecoa dentro de mim. Ela ecoa lá do passado, o som está ligado ainda. Eu não consigo aprender a voltar. Eu não aprendi a voltar lá, fazer as pazes com o passado, para que eu possa desligar aquele aparelho, arrancar da tomada. Eu ressignifico para que aquele som não continue reverberando ainda hoje. E muitas vezes fazendo eu agir de determinada maneira, como reflexo daquele som que ainda hoje ecoa na minha vida. No meu hoje. O som que estava ligado lá no ontem, ecoa ainda hoje em mim. Sofri violência doméstica, minha mãe me espancava, havia dias em que apanhava de fio elétrico, pedaços de madeira e o que ela encontrasse pela frente. O conforto vinha do meu pai, que é a bondade e compreensão em pessoa. Mais uma vez, optei pelo esquecimento, para não guardar mágoas da minha mãe, que dizia que me tornaria uma prostituta. Um dia voltando da escola, aos 16 anos, o marido de minha irmã me ofereceu carona e como era da família, aceitei e ele me violentou dentro do carro. Engravidei. Mais uma vez, guardei esse crime por não querer magoar minha irmã. Fui expulsa de casa. Tive a criança e minha mãe pediu para criar. Eu dei a ela. Passei a trabalhar e morar sozinha, mesmo sendo menor de idade. As pessoas, na minha visão, passaram a ser objetos que controlo como quero. Gosto de usar para sexo, para fazer minhas vontades e desejos materiais e depois descarto. E assim nasce uma narcisista. Vocês estão entendendo? E assim nasce uma narcisista. Vocês entendem que muitas vezes o narcisismo, eu já nasço com o transtorno de personalidade? Hoje, grande parte dos especialistas concordam em dizer que não. Que muitas vezes esse transtorno de personalidade narcisista se deve muito mais ao contexto onde eu cresci. As situações que me aconteceram fizeram com que eu acabasse desenvolvendo esse transtorno de personalidade. Tá aqui um caso real e concreto. Olha lá. Eu gosto de usar para sexo, para fazer minhas vontades e desejos materiais e depois descarto. Então, olha só. Eu me tornei uma pessoa, provavelmente narcisista, por conta de quê? Por conta do que eu vivi. Então, assim, todos aqueles acontecimentos... Eu fui jogando para debaixo do tapete, fingindo que não aconteceu, fingindo que... Não, mas eles aconteceram. Então, agora, olha lá. Eles ecoam em mim. Então, eu ajo a partir deles, por mais que eu ache que... Não, não estou agindo a partir deles. Então, assim, tudo o que fizeram comigo, tudo o que aconteceu comigo, fez com que agora eu faça, eu controlo, eu uso, eu descarto. Se torna um mecanismo de defesa. Não vão me usar. Não vão fazer isso comigo. Agora, quem faz sou eu. Eu quero que vocês se lasquem. Então, eu estou me vingando dessas pessoas em cada pessoa que hoje cruza o meu caminho. Eu uso essas pessoas como se fossem objetos, porque agora eu faço com você, que está cruzando a minha vida hoje, o que fizeram comigo. Me trataram como objeto, um pedaço de carne, aprontaram comigo, me espancaram, me descartaram, e agora eu faço. Passei a ver a vida de forma que a única pessoa que importa sou eu. Sou eu. Só eu me importo. Dane-se você. Dane-se se você está sentindo alguma coisa por mim. Dane-se. Não me importa. Se você gosta de mim, aliás, a pessoa nem acha que a outra gosta dela. Sou manipuladora e se não controlo, me descontrolo. Se não controlo, me descontrolo. Percebeu? Por quê? Porque se eu não controlo, vem aquele gatilho que parece que eu vou ser controlada. Que vão me usar de novo, que vão abusar de mim. Eu confiei no meu cunhado, montei no carro com 16 anos, me estuprou, fiquei grávida, minha mãe me espancava. Então, quer dizer, pessoas que eu gostei, pessoas que eu confiei, só aprontaram comigo. Eu perdi o controle dessas pessoas. Por quê? Porque eu gostava. Então, eu confiava. Agora não. Eu quero controlar. Precisa estar tudo no meu controle. Eu sei exatamente o que eu quero. Eu sei exatamente o que a pessoa... Se a pessoa está gostando de mim, se a pessoa está querendo estar comigo, eu sei, eu controlo o que eu sinto. Eu não tenho nada. Eu gosto de usar essa pessoa só para... Eu controlo a minha emoção. Choro, faço drama, até conseguir o que quero. Sim, eu casei, tive filhos e depois me separei. Mas vejo que nunca fui uma bênção na vida dos meus filhos. Afinal, da minha boca só saem realidades duras da vida ou pessimismo. Você não vai conseguir, isso vai dar errado. É narcisista mesmo. Hoje, eu mesmo sou um crítico, que eu falo que todo mundo fala narcisista, narcisista, narcisista. Mas aqui, desde o primeiro, já me deu. Estamos diante de um caso onde vemos aqui o florescer de uma narcisista. E é verdade, aqui, uma mãe narcisista. Você não vai conseguir, isso vai dar errado. Ou seja, eu coloco, inclusive, os meus filhos para baixo. Por quê? Porque eu me tornei isso. Só me relaciono com pessoas mais jovens. Atualmente, namoro um rapaz de 22, porque sei que são fáceis de controlar. São imaturos, acreditam no amor e todas essas bobagens. Então, e mesmo eu acreditando que são bobagens, eu incentivo. Porque quanto mais eles caem nessas bobagens, mais eu manipulo. É igual fiéis que acreditam que aquela terra lá veio de Jerusalém e que aquela terra vai abençoar. Então, quanto mais acreditam nessas fantasias de que aquela terra que pegaram lá da praia é a terra de Jerusalém, quanto mais acreditam nessas fantasias, mais eu os controlo e mais eu os exploro. Então, é isso aqui, ó. Eu sei que aquilo é bobagem. Então, não estou falando que é. É o que ela acredita. Ah, eu acredito que essas coisas românticas, tudo bobagem. Essas amores, tudo bobagem. Então, eu acredito que aquilo é bobagem. Mas tudo bem, eu não vou querer, então, fazer com que a pessoa também acredite que é bobagem. Não, pelo contrário. Quanto mais ela acreditar que isso é real, mais eu consigo controlá-la, manipulá-la, iludi-la. Tenho consciência de que quem chega até mim não sai ileso. Olha isso, gente. Tenho consciência de que quem chega até mim não sai ileso. Sou carismática, então as pessoas se atraem, mas não esperem favores de mim. Eu estou aqui apenas para ser favorecida. Eu estou aqui apenas para ser favorecida. André, sim, eu sei que preciso mudar, mas não tenho forças. Sei que sou um monstro, eu me sinto assim. Mas não sofro vendo o sofrimento que causo. Por favor, me indique um caminho a seguir. Obrigada. Minha querida, o único caminho que eu poderia indicar, que é a terapia, né? Esse é o único caminho. É o caminho onde vai minimizar isso. Onde eu vou conseguir racionalizar melhor o que está acontecendo. Onde eu vou ter que me encontrar com o meu passado, por mais que ele seja doloroso. Eu vou ter que voltar nesse passado. Vou ter que aprender a ressignificar um monte de coisa. Vou ter que voltar lá, desligar aquele aparelho de som que continua ecoando até hoje aqui. Então, assim, né? Talvez você não deixe de ser, sabe? É... Narcisista. Mas, talvez reduza muitas dessas características. Então, talvez amanhã você tenha apenas um ou outro traço narcisista. Mas não seja mais essa coisa avassaladora. Já consiga pensar um pouco melhor na outra pessoa, se colocar um pouco mais no lugar dela, ter um pouco mais de empatia. Isso é possível? É. Mas qual é o caminho? É o caminho da terapia. Esse é o caminho. É muita racionalização, entendimento dos fatos, entendimento de mim mesma, entendimento da minha história, entendimento do outro, entendimento do porquê que eu quero que o outro me faça isso, o que leva eu a querer que ele me sirva, o que está por detrás disso. Eu vou desvendando. Conforme a gente vai desvendando, eu vou desvendando, é como se eu fosse, então, desarticulando essa máquina, essa máquina foi estruturada para funcionar desse jeito. Eu vou desvendando, eu vou desarticulando. Então, ela vai perdendo esse movimento. Esse trator que vai passando por cima dos outros, ele vai perdendo essa força. Então, amanhã, pode ser que deixe de ser um trator que passa por cima dos outros e se torne, na verdade, a máquina que vai semeando novas coisas. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Obrigado.